Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o porquê que a minha pele está tão boa. Recebi muitos comentários nos últimos vídeos que eu reuni falando sobre como minha pele estava mais bonita, que ela estava mais radiante, estava mais lisinha. Inclusive no dia a dia o pessoal mesmo me via e falava Nossa, como a tua pele está boa, como está legal. E eu vou contar então essa trajetória pra vocês e os últimos acontecimentos. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Eu fiz um vídeo contando porque minhas espinhas voltaram e fiz um vídeo contando porque eu parei o anticoncepcional. Eu vou deixar um card aqui. Eu parei vai fazer dois meses e a minha pele não mudou depois disso. Eu estava com muito medo porque eu parei faz um ano e meio atrás. Minha pele simplesmente pipocou de espinha e dessa vez não. E a mudança foi por causa da minha alimentação. Eu me tornei praticamente vegana. Eu não gosto de usar esses termos. Eu gosto de dizer que minha alimentação é a base de plantas e realmente ela é. Então exclui carne no geral, ovos e lácteos é como muito pouco. É só em traços, assim, se tem alguma coisa. E eu percebo que quando eu consumo um pouco a mais, como eu falei no vídeo lá que eu expliquei porque minhas espinhas voltaram, a minha pele muda muito. Então teve a Páscoa. Na Páscoa realmente me permiti comer. Acabei comendo um pouco de chocolate ao leite. Pela gordura e pelo leite de chocolate. Tinha despipocado uns três cravos ali, mais uns aqui. Então tinha saído do controle. Eu estou gravando e produzindo um vídeo super legal pra vocês sobre um protocolo que vai ser feito pela minha pele numa clínica aqui da minha cidade. Eu já fiz a limpeza de pele, vou fazer a microagulhamento e o peeling. Vai ter todo o procedimento explicado bem direitinho. Vai ser um vídeo bem completo. E se inscreve aqui no canal pra não perder quando ele for pro ar. Então eu fiz a minha limpeza de pele. E durante a limpeza, ela é uma farmacêutica esteta, né? Especialista nessa parte estética. Ela foi contando que sim, a minha pele ainda é oleosa. Eu disse pra ela que minha pele estava boa. Ela disse assim, na verdade, tua pele não está muito boa. Eu disse, é, mas pra mim ela está ótima. Comparando com tudo que eu passei. Então ela disse que eu tinha bastante cravinhos nessa parte do queixo, principalmente. Eu tive isso a vida inteira. Eu tenho um pico de oleosidade na zona T. Então ela disse que a minha pele é mista com tendência a ser oleosa. Então ela deu alguns cuidados que seriam necessários pra eu utilizar. Ela pediu pra eu evitar usar o máximo de cremes, né? Tudo que eu for usar, eu tento usar gel, creme gel ou coisas bem aquosas. Então eu estou usando muito serum, evitando muitas coisas muito oleosas com vitamina C, oleosa, assim, né? Eu tinha antes vitamina C que eu pingava no rosto. Então eu uso mais coisas à base de ácido hialurônico, mais com serums aquosos, com, sabe? Coisinhas mais géis, assim. E coisas que eu não fazia antes, que eu estou começando a fazer e estou vendo uma melhora bem grande da minha pele. É higienização com mais frequência. Eu tinha muito medo de higienizar mais que uma vez ao dia a minha pele e ela respondeu com efeito rebote. Porém ela disse que a minha pele pode sim ser higienizada de manhã e à noite. Então a minha rotina está sendo mais ou menos assim. Eu acordo, lavo o rosto com a minha esponjinha, né? Com uma espuma facial. Esse sabonete líquido que eu uso pra lavar o rosto é na Nutrodina. Depois eu aplico um tônico adstringente, né? Que eu limpo de novo o rosto. E daí eu aplico o sérum e o protetor solar. E à noite eu faço o mesmo esquema. Lavo, aplico o tônico e depois aplico o tônico adstringente. E depois aplico um hidratante só, né? À noite eu não uso o protetor solar por ser à noite. Mas é isso que eu estou fazendo com a minha pele agora. Ela falou que realmente ela está com essa questão oleosa. Porém eu estou conseguindo controlar super bem. Eu estou bem feliz com ela como está agora. Eu sou sempre bastante perrengue. Ela já foi super oleosa. Eu tinha bastante espinha. Parei de tomar anticoncepcional. Veio muita espinha. Tentei controlar com o fitoterápico. No começo consegui, depois não consegui. Aí depois voltei ao tomar anticoncepcional. Porém eu ainda tinha bastante espinha e cravinho nessa região. Principalmente quando comia mais leite. Ou quando tinha perto do ciclo hormonal. Eu tinha bastante nessa região. Até que eu parei de consumir produtos de origem animal. Principalmente a carne. Quando eu parei de comer carne. Mas ainda comia ovo e leite. A minha pele secou muito. Muito mesmo. Diminuiu muito. A coisa eu fiquei até assustada. Foi uma coisa que eu não esperava que acontecesse. E aconteceu. Com a minha pele limpa como ela estava. Eu imaginei que poderia ser uma possibilidade. De eu tentar tirar o meu anticoncepcional. Porque era a única coisa que me impedia. Era essa espinha muito presente. Quando eu tirei eu fiquei com muito medo. Avaliava todos os dias no espelho. Porém. Porém mandando alimentação boa. Elas não vieram. Então eu estou super feliz. E eu vou atualizando vocês. Se tiver mais novidades por aí. Queria atualizar da minha rotina. Contei mais ou menos para vocês. Eu espero muito que gostem. Se quiserem mais vídeos sobre pele. Conta aqui embaixo. Que eu trago mais para o canal. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.